Fala, galera do Bem-Estar! Hoje eu tô aqui com a Carol, ela é nutricionista. Eu fui fazer uma palestra em Salvador, conheci. E o tema que acabou tomando conta dessa palestra foi o consumo do leite. Tiveram várias dúvidas e a gente sabe que aqui no canal existem muitas dúvidas em relação a esse assunto e é um assunto bem polêmico. Eu sou quase um bezerro mineiro, bebo muito leite, por isso que eu quis trazer a Carol que vai tirar essas dúvidas pra gente. Combinado? Leite, polêmico? Polêmico? Te perguntam direto? Me perguntam bastante. No começo eu até me perguntava o porquê da questão, já que a gente toma leite há 10 mil anos. Por que que agora ele faz mal? Exato. Então eu já ouvi assim, de verdade, eu separei aqui umas perguntas que vêm do canal, os comentários. Legal. Mas antes é assim, eu já dei palestra com gente que tava palestrando ao meu lado e falava assim, o nosso corpo, ele recusa o leite. Quando você toma o leite, o seu corpo espelha um muco porque ele é muito ruim, ele é um veneno pro corpo. Eu pensei assim, cara, se fosse um veneno eu já tava morto há muito tempo. Eu também. Enfim, só pra dar um depoimento de como você sabe que tem essas correntes e tal. Então vamos lá. O leite é um veneno? Essa é a primeira. Não, não é o veneno. E até ele é reconhecido como um dos alimentos mais completos da natureza. Porque 90% é água e o resto são lipídios, gorduras, né? Quando o leite é integral. Carboidrato, principalmente a lactose. E as proteínas. Caseína e as proteínas do soro do leite. Ou seja, e além de vitaminas e minerais, né? Então ele é um alimento que contém todos os grupos de nutrientes. E ele é ótimo fonte de proteína, boa fonte de cálcio. Exato, principal fonte de cálcio da nossa dieta, né? Até porque o cálcio que tá no leite é o mais aproveitado pelo nosso organismo. Tá. Queria que você aproveitasse e falasse um pouco também das embalagens. Tá. Tá? O leite, o canso de ouvir, ah, mas leite tem conservante. Tá, então vamos lá. Não é nem a embalagem, mas é mais o processamento que o leite recebe pra durar mais, né? Ele é altamente perecível, então ele precisa de um tratamento pra poder atender toda a população. Então a gente tem tratamento com calor, que é a pasteurização, que vai atingir uma temperatura aí até de 100 graus. Ou a esterilização, que é uma temperatura superior a 100 graus. O que que acontece? Quando a gente... É igual ferver o leite. Então a ideia é matar qualquer micro-organismo, bactéria que esteja presente ali e conseguir pelo envase, daí nesse caso o envase muitas vezes asséptico, né? Que é a caixinha. Ele dura bastante tempo, que é o chamado leite longa-vida. E aí quando as pessoas veem um leite que dura ali 2, 3, 4 meses e falam, ah, isso tá cheio de conservante, por isso que dura. Não, na verdade, é, na verdade ele é tratado termicamente, né? Aplica alta temperatura. Só que isso é feito em equipamentos que não há contato manual. Ele é envasado diretamente. Como não tem nenhum outro contato, o leite que foi esterilizado, ele vai direto pra embalagem e direto é encaminhado pra distribuição. E é por isso que ele dura mais, porque não teve uma recontaminação. Então é o fato, esses leites de caixinha, lógico, leite, tô falando leite longa-vida, tô falando achocolatado, essas coisas, eles não têm conservante. Não, não tem. E que é um aditivo, né? Então, que você comentou, achocolatado, leite saborizado, né? Esses têm aditivos que são corantes, flavorizantes, né? Não necessariamente... Tá. E aí tem uma outra coisa que as pessoas falam, não, porque o leite, ele engorda. O leite, ele é... A pessoa que toma leite engorda mais, eu tirei o leite, eu emagreci. Ai, difícil, né? Até porque a gente quer muito atribuir a culpa a só um alimento, né? Daí a gente fica salvo disso. Então, assim, não tem nenhum alimento é culpado, nenhum alimento é milagroso. É sempre dentro do contexto de uma alimentação saudável, né? E da prática de atividade física. É o estilo de vida, né? É o estilo de vida. E o leite é engraçado, porque se você pega um copo, sei lá, de um leite semidesnatado, por exemplo, de 250, 300 ml, você tem uma ótima quantidade de proteína, uma quantidade ok de gordura, é com uma quantidade de calorias que não é tão grande. Não, é o que a gente chama de densidade nutricional. O leite é um alimento de alta densidade nutricional, ou seja, a proporção que existe entre caloria e os nutrientes que ele entrega, né, é adequado. Ah, bacana. E outra coisa que eles falam muito, que a gente recebe aqui no canal, é que leite faz mal para a mucosa, para as mucosas. Ah, tá. É difícil até explicar por que não faz, né? Tá. Mas, na verdade, o que a gente tem visto hoje, ainda mais com esses estudos de compostos bioativos, né, que o leite, ele tem um efeito imunomodulador que é, o que é isso? Melhorar a nossa imunidade, né, importante, muito porque também favorece o crescimento das nossas bactérias benéficas, que habitam ali o intestino, né, e a mucosa intestinal. Então, não só não agride, como ele pode, em alguns casos, proteger e melhorar a integridade dessa microbiota, que são as bactérias que habitam o nosso intestino. Lactose, quem tem intolerância? Quem tem intolerância tem desconforto mesmo quando consome leite. E aí as opções ou... Sem lactose. Sem lactose ou colocar lactase. E também o leite sem lactose é igualzinho ao leite normal, só é retirada esse carboidrato, esse açúcar, mas é importante dizer também, cuidado com os modismos, porque às vezes as pessoas tomam leite, se sentem bem, né, começam a ver que o leite engorda, né, para de tirar o leite, daí para de tomar o leite. O que acontece? A lactose, ela é digerida na presença da lactase que a gente produz... Que é uma enzima que a gente produz. Isso, é uma enzima que a gente produz quando toma o leite que tem a lactose. Quando você para de tomar, a gente para de produzir. E daí quando há a reintrodução desse alimento, daí a pessoa pode apresentar algum desconforto, falar, tá vendo? Agora, aquela pérola, né, aquela frase que é super dita, que o ser humano é o único mamífero que depois de adulto toma leite. A gente, nós somos os únicos mamíferos que fazemos tanta coisa, né, mas isso eu acho que é, foi inerente ao processo de civilização, a gente começou a domesticar esses animais, isso foi tão importante para o nosso desenvolvimento, né, eu não vejo isso um argumento... É, porque você não tem lógica, né. Exato. É, você até comentou, eu lembro na palestra, que o ser humano é o único também que toma vodka e whisky. É. E é engraçado, que se você pegar o seu cachorro e colocar um potinho de vodka e um pote de leite, ele vai tomar o leite. Eu acho que ele vai tomar o leite. Ele não toma o leite. Ele não toma o leite. Dependendo do dono. Com raríssimas exceções, exatamente. Bom, hoje a gente falou com a Carol, Carol, sensacional, para tirar... Obrigada. Essas dúvidas sobre o leite, né. Porque o que fica, uma coisa que a Carol falou e que é super importante, que a gente sempre fala no canal, não adianta a gente querer eleger um culpado, eleger um mocinho. O estilo de vida, ele é aquelas escolhas que a gente faz na maior parte dos dias. E essas escolhas que a gente faz na maior parte dos dias é que está determinando a nossa saúde, está determinando se a gente está muito acima do peso, se a gente tem algum outro tipo de problema. Então olha para o seu estilo de vida, começa a ver o que você pode mudar, troque um hábito que não é tão bacana por um que vai te trazer mais benefícios, ao invés de você excluir uma única coisa achando que ele é o grande culpado. Eu acho que para o leite funciona isso, né, Carol? Exato. E para a alimentação saudável como um todo, a palavra-chave é moderação, né. É isso. Então a única coisa que você não precisa ter moderação é na hora de assistir os vídeos do canal Vestais. Daí é sem moderação e eu vou fazer um lembrete. Tem um que às vezes esquece, né, tem um sininho em cima, vai lá, ativa, assim toda vez que entrar um vídeo novo na segunda e na quinta o pessoal te avisa. Combinado?